It's Christmas time! Hello everyone! Bem-vindos ao meu canal, this is Erika Jay, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha Top 3 Christmas Songs. Você sabe como músicas podem te ajudar a desenvolver o seu inglês? Eu vou te contar três razões já! Você vai trabalhar a ligação das palavras, permitindo que os sons se combinem e facilite a sua fala em um futuro próximo. Dois, pronúncia será trabalhada o tempo todo. E para finalizar, você vai aprender novas combinações de palavras, frases e adicionar ao seu dicionário pessoal. A primeira música que eu recomendo é It's Beginning To Look A Lot Like Christmas. Michael Bublé descreve na música o que acontece na primeira semana em que as decorações de Natal estão prontas e todo o sentimento que isso traz nele, aquecendo o coração para o Natal com músicas, muito brilho, árvores de Natal e presentes. A segunda música é uma delícia de ouvir e é Last Christmas, de George Michael. Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Em algum ponto, esse relacionamento não deu certo, então ele deixou tudo de lado, mas esse ano ele promete entregar o coração para alguém especial. Lá no fundo, se essa pessoa que ele ama voltar atrás, ele com certeza cederá. E finalmente, a terceira música, e não poderia ficar de fora, é All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Essa música se tornou o símbolo do Natal. Foi gravada em 1994, quando Mariah Carey era uma cantora diferente. Então aqui, ela fala que troca tudo. A neve, os presentes, a decoração, tudo, tudo, porque o que ela realmente quer no Natal é a pessoa que ela ama. A mensagem é linda, a música tem uma melodia contagiante e é tocada em todas as estações, lojas, shoppings, enfim, em todos os lugares nos Estados Unidos. Inclusive, a Apple gravou um especial de Natal com ninguém menos que Mariah Carey e já está disponível no serviço de streaming da maçã. Eu assisti e recomendo, pois demonstra muito como é a visão do Natal nos olhos dos americanos. Enfim, essas músicas estão na playlist de Natal do Spotify da Perfect. O link está na descrição do vídeo. E também vou deixar o link para vocês acompanharem a letra de cada uma delas em detalhes. Lembre-se, o segredo para a fluência é a imersão diária através da TV, músicas, livros, apps, enfim. Você pode viver o inglês aqui e foi assim que eu aprendi, por isso eu te ensino assim também. Você gosta de inglês com músicas? Não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos e despertar o seu inglês e se divertir com a Perfect Language Center by Erika Jay. Siga a Perfect no Instagram, Telegram, Facebook com nossas dicas gratuitas. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, entre em contato pelo nosso site. Nós focamos em aulas ao vivo, individuais e personalizadas com um atendimento exclusivo para você. Hashtag Show Travas da Fluência. Vamos juntos libertar e elevar o seu inglês, além do óbvio. Focus on progress because practice makes perfect. Merry Christmas, everyone. This is Erika Jay and I'll catch you in the next video. Bye! Erika Jay 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 Obrigado.